Duas composições aí que fazem parte da história do nosso convidado de hoje Sob as mangas do aguaceiro, cantor Rogério Melo, música do Rogério e parceria com André Oliveira Na sequência, Os Loucos Lá da Fronteira, César Oliveira e Rogério Melo A dupla, composição do Rogério Melo, parceria com Anomar Danube Vieira Essas duas composições que iniciaram o pé no estribo de hoje Com a companhia também da Agropecuária Agromoinho, Alin Lages A companhia também de Guaraprodutora Musical, Florianópolis, meu amigo Álvaro Neves E também Bola Norte, Quadras Esportivas, Futebol Society, meu amigo Breda Obrigado pela parceria, Tchê O nosso WhatsApp aí, pelo aplicativo ou pelo site, tá aberto pra tua participação Quiser mandar teu recado, tua pergunta, teu abraço pro nosso convidado de hoje Rogério Azambul Jamelo Nascido lá num 18 de maio Não muito distante, século passado, mas não muito distante Lá em São Gabriel Esse homem tem um criado em São Gabriel Mas é um homem do mundo, né? Já morou em, além de ser um Gabriel, ele morou em Bagé, Capão da Canoa, Porto Alegre, Rio Pardo Cachoeirinha, né? Andou pelo mundo É Esposo da dona Liliane Filhas A Maria Luíza E a Clarice Nete Tô dando uma ficha aqui, pessoal Do homem Rogério Melo, meu querido amigo Seja muito bem-vindo A Rádio Bem Gaúcha Ao pé no estribo E vamos de prosa boa contigo Seja bem-vindo, meu amigo Obrigado, meu irmão velho É uma satisfação estar com vocês aí na Rádio Bem Gaúcha Falando pra todo esse público maravilhoso que nos ouve É uma satisfação aí, então Compartilhar essa manhã de feriado, de quinta-feira O feriado é Corpus Christi Poder sorver um amargo Ouvir boa música E conversar um pouco Contar um pouco das nossas histórias aí Nós já parados há um ano e meio quase, né? Pá! Mas juntamos um punhado de histórias por essas estradas aí, né, André? Pra poder contar com esse povo aí É verdade E nesse um ano e meio juntamos um pouco mais de história pra contar depois, né? Que vem depois, com certeza Mas agora juntamos mais a terra no longo, né? Poeira no longo Poeira Dá uma empoeirada de ficar em casa, gente Tchê, Rogério Eu gosto de começar a nossa prosa aqui Fazendo uma pergunta E pro nosso convidado sempre Que vai, que eu digo que vai A partir dessa questão Nós vamos direcionar a nossa prosa aqui Vai permear a nossa... Não é uma entrevista A nossa prosa aqui, Tchê Eu até já aceito a resposta Mas eu vou perguntar, Tchê Porque, né, os nossos ouvintes aí querem ansiosamente saber Eles ficam esperando essa resposta Tchê Tu é gremista ou colorado? Glória do desporto nacional Vai internacional Que eu vivo exaltar Ai, Zá Aí sim Ai que me refiro Mais um pouco Colorado, rapaz Colorado Três dias conversando aqui agora, então Tchê Ah, Zá Três dias de próxima Não, eu já sabia O Rogério Pra quem ainda não sabe Acredito que a maioria já sabe O Rogério também Assim como eu, meu colega lá É consul cultural colorado Ilustre consul cultural colorado Representa muito bem Nosso colorado por aí Com todo respeito aos gremistas E outros torcedores que estão ouvindo Mas desculpa, Tchê O Rogério Mello é colorado Tá bem, tá bem Não é por nada, Tchê Não é por nada É, Tchê Desculpa, né O Juliano tá faceiro aqui, ó Nos olhando O Juliano é gremista, Tchê Acho que é pena, né Tchê Não, mas tá bem, tá bem É, é, a gente boa Tchê, Rogério Brincadeiras à parte, né A gente Me diz uma coisa, assim Eu andei Futricando um pouco Na tua trajetória aqui A música Na tua vida Veio bem cedo, né Tchê Entrou Desde cedo, né Bem cedo, Tchê Tu sabe que Eu venho de uma família Muito assim Eu não diria musical, né André Porque eu também Eu acompanho Tras redes sociais Eu vejo vocês cantando Em casa aí, né Eu vejo que A minha família não é tanto assim É Mas sempre foi de ouvir Muita música, sabe É E música de todos os estilos Todos os É Todos os estilos Todas as vertentes musicais Então lá em casa Sempre foi muito musical, sabe Tchê É que esse negócio Nunca teve silêncio Assim em casa Sempre teve um rádio tocando O meu pai sempre gostou muito De ouvir música E comprar discos Né Tempo da fita Do vinil Tem Tem até hoje Esse Bom O pessoal não tá nos vendo, né Mas tu tá nos vendo Esse quadro aqui é da minha esposa Da aula Mas atrás ele tem uma estante Cheia de CDs lá E lá em casa também é assim Lá no pai e na mãe também É da mesma forma Tem um acervo bárbaro Que o pai tem, sabe Que ele foi adquirindo Foi comprando durante a vida toda Sim Inclusive a gente preserva O prato Tocador de vinil, né Bate Que legal E de vez em quando O saudosismo bate E a gente ouve aquelas músicas, né Então Eu acho que sempre A música entrou na minha vida Muito cedo Em função disso Sabe Sim Os colegas do pai de trabalho Quando se reuniam Sempre tinha um tocando um violão Alguma coisa Depois eu Na invernada artística Tive contato com o César E os nossos amigos, né Sempre um tocando um violão Um bom legueiro Uma coisa Então Foi natural Não foi nada forçado assim, André Sabe Nada programado Sempre teve música em casa Presente, né Sempre, sempre, sempre Graças a Deus É É uma iniciação Eu acho que De repente Com a maioria dos músicos Eu também Como tu falou, né A gente canta aqui em casa E de tudo Cantar samba Cantar rock Cantar pop Porque a música está presente, né Tu sabe que Mas o meu primeiro contato Com a música Com o cantor Que eu fui cantar Foi na pré-escola E dessa semana Eu postei no meu Instagram Um trechinho Do céu, sol, sul Terra e cor Sim Foi uma homenagem Que nós fizemos Na semana Fagopilha A professora Dinara Me lembro bem Ela A turma toda Cantou essa música Céu, sol, sul, terra e cor Então foi o primeiro contato Que eu tive que E aí ela Tive a importância do professor Na vida de uma criança, né Tietchan Porque Ela nos fez interpretar a letra Sabe Ela nos Embora distante Um tempo distante Eu me lembro como se fosse hoje Sabe A gente em aula Preparando a música Para a apresentação E ela Lendo a letra E nos Nos fazendo interpretar Nos mostrando As paisagens Que ali tinham Naquela letra Saudoso Leonardo Céu, sol, sul, terra e cor Então De lá para cá Sempre tive paixão Pela música Que maravilha É Tu falaste Da importância Do professor Realmente, né Esse ensinamento Tu vê que tu tem Na memória Isso deve ser Década de 80 Isso Né Começo dos anos 80 É Pois é Tu guarda na memória Isso aí Com certeza vai guardar Para sempre Eu tenho essas memórias Também dos professores Ensinando as músicas E interpretando A minha é um pouco Mais antiga Mas Não, não me lembro Não está Não está Não muito Não muito Mas eu tenho Essa memória Né E Muito importante E isso Inclusive Influência Dali para frente Vai influenciando Claro Nas tuas escolhas Né Musicais Inclusive Né E tu é um cara Que No palco Tu não apenas Canta realmente tu interpreta aquilo que tu tá cantando, tu passa aquilo que tu tá cantando, né? Isso eu acho que faz parte dessa formação, desde lá do professor, desde a professora lá, né? Sim, com certeza. Tu vê que aquela... Isso aí que tu tá falando justamente, tu remete àquele tempo pelo seguinte, porque ela nos fez, no primeiro contato com a música, ela já nos fez perceber que aquilo ali queria dizer alguma coisa e estava mostrando um universo, né? Então a gente teria que entender aquele universo para poder passar para as pessoas. Entendi, esse era o objetivo dela. E eu acho que isso aí fica no subconsciente da gente, né, André? Com certeza, tem ensinamentos assim, e eu trago comigo, desde o tempo dos festivais, essa coisa de... Se eu vou cantar, tem que ter um porquê. Se eu vou passar para o público, eu tenho que saber o que eu tô passando, né? Então eu acho que acaba sendo assim, tu acaba lendo, relendo a letra, tu sabe bem como é que é para decorar, né? E depois tu junta com a melodia, e aí tu acaba te enterando daquilo ali para poder passar para aquela mensagem que tu tá cantando, né? É, tu quer contar aquela história cantando, mas tu tem que pintar aquele quadro, né? Exato, exato, exato. E tem que fazer de uma forma que as pessoas entendam, né? É, exatamente. De uma forma que as pessoas entendam. Perfeito, perfeito. É, é o que tu passa quando tu canta, né? Quem já viu o César, a dupla César e Rogério, né? No palco, ou só o Rogério, somente o Rogério. Falar em só o Rogério, tu tem um CD solo lá no início, né, Tim? Tem um CD solo, é... Eu cantava baile antes, né, André? Sim. É, eu tô voltando para chegar aí, né, no bairro. E tem um CD solo, assim, chamado Alma Campeira, né? Que foi produzido pelo César. E a primeira música que tu rodaste aí foi desse CD, sobre as bandas da Vaceira. E essa música foi tema de entrada das invernadas artísticas, né? Por todo o sul, por todo o país. Sim. Foi uma das coisas que nos projetou bastante. Porque antes de nós lançarmos a dupla, essa música já tinha rodado bastante, né? Foi a primeira música desse trabalho, né? Isso, isso. E já tinha rodado bastante, então foi o que nos ajudou bastante também. Sim, sim. Tchê, e antes ainda, antes disso, vamos voltar um pouco ainda. CTG Caiboté, o que é o CTG Caiboté na tua vida? E eu já vou acolherar aqui. O Caiboté e o João Sobrinho, né? São CTGs que tu frequenta. Tu que frequenta, hein? Tu mora em São Gabriel também. Claro. E o João Sobrinho e Capão da Canoa, né? É, o João Sobrinho e Capão. Mas o Caiboté e São Gabriel, né? É, o Caiboté, Tchê, o Caiboté, tchê, é a minha... Foi e é a minha casa, né? Me sinto assim lá. Porque o Caiboté... Ali eu aprendi tudo, sabe? Dali eu trago esse vínculo com a tradição, né? Amizade com o César, né? Nós nos conhecemos no CTG Caiboté. Então, tem um valor inestimável, assim, dentro da minha vida, da minha trajetória. Os amigos, né? Grandes amigos fiz no CTG Caiboté. E hoje, ainda hoje, quando eu preciso das dependências do CTG, as portas estão sempre abertas, sabe? A minha família foi criada ali, assim, primos, enfim. A família sempre foi dali, então tem um valor muito grande, assim, até sentimental na minha vida, sabe? Na minha trajetória. E, posteriormente, claro que tu vem dessa... Eu não sei se tu teve participação em CTG também, né? Tive, tive também. Eu não sei se um longo tempo, assim, como eu, eu tive toda a minha infância e adolescência dando CTG até chegar a adulto. Eu só saí do CTG quando eu comecei a cantar, a trabalhar com música. Aí, tu sabe, aí não teve mais tempo, não deu pra frequentar mais. Sim. Mas, então, assim, quando eu fui embora de São Gabriel pra Capão da Canoa, né? Eu fico aquele vazio, né? Porque tu tem aquele compromisso com a entidade sempre, né? Tu vive dentro do CTG, né? É a tua casa ali, né? Na minha época era assim, né? Hoje eu não vejo tanto isso, sabe? Na gurizada aí, é mais uma coisa de dança só. Mas nós éramos, tê, era campeira, era artística, era... Se envolvia com tudo, sabe? E ele tinha que fazer boia, fazia. Então, era um envolvimento bem maior, né? Então, fica aquele vazio quando nós fomos embora pra Capão da Canoa, fica aquele vazio. E aí, lá eu procurei alguns, conheci no colégio, alguns amigos que conheciam outro, que conheciam outro. E cheguei até fazer grandes amigos também. Por isso que eu digo que o CTG é maravilhoso, por isso, né? Tenho grandes amigos em Capão da Canoa, que fiz no CTG João Sobrinho, né? Sim. Clóvis Fortes, que é um cantor também, não sei se tu conhece o Valcinha, né? Bom, a turma é grande por lá, então, de lá também trago grandes amigos. Então, são... É a passagem, assim, foi uma passagem muito valorosa na minha vida, sabe? Tanto o Pedro Boté como o João Sobrinho. Que maravilha! É, tu falou hoje... Falou uma coisa interessante, né? Hoje a gente não vê muito isso. Eu frequentei em Antônio Prado, na minha cidade, lá, o CTG... Na época, CTG cancelou de imigrante, hoje é a CTG, né? E quando pré-adolescente, né? Frequentava, invernada e tal. Até saí de Antônio Prado, que foi... Eu saí cedo, cedo, relativamente cedo, com 16 anos. Depois não frequentei, porque fui para Porto Alegre e tal. Não achei aquele... Aquilo que me acolhia no CTG, né? Que era uma amizade, que era coisa também da cidade pequena, né? E aquela... E eu encontrava no CTG, todo final de semana, como tu deve ter vivido isso, vivenciado isso, né? Todo final de semana a gente se encontrava no CTG, com a invernada, para dançar, tinha a boia, tinha... Então, essas coisas que o CTG nos proporcionava, né? E eu acho que, com raras exceções, ainda existem em algumas cidades aí, né? No interior. Mas faz parte da nossa formação também, né? Aqueles princípios do CTG, que o CTG traz para a gente, né? Claro. A preservação de algumas coisas, os valores, né? E valores, exatamente, é isso. E tu sabe que... Isso aí que eu estou falando, já observava, já comentava com amigos, com o César, antes da pandemia. Os CTGs que nós tocavamos, não sei se tu observaste isso antes, tu não via tanto engajamento da gurizada dos grupos artísticos, né? Tu via mais o pessoal da antiga ali, né? Comandando e trabalhando nos jantares e tal, e no próprio baile, né? A gurizada eu via que era mais um negócio do ensaio ali e deitava o cabelo, né? Ia para outro, para outra... Então, eu observei isso em vários lugares que nós andamos tocando, sabe? Ou ficava ali num breve momento, depois ia embora, não participava da entidade como era antigamente. Então, eu acho que existe um resgate a ser feito aí, mas essa parte eu vou deixar para o César, que está lá pelo MDG, é ele que você vira. Pois é, agora o César está lá. E é, tia, agora tem trabalho, hein? Tem trabalho para ele, tia. É, sabe que a gente tem que somar, tem que se ajudar, né? Mas não é fácil, tia, é uma tarefa árdua aí. Eu acho que, embora ele tenha o amor, assim, o compromisso com a cultura, com a tradição, não é fácil tu despertar nas pessoas o sentimento que a gente tem, né? O carinho e o amor que a gente tem pela Terra, pelas nossas coisas, isso aí é muito próprio, né? Então, é difícil despertar nas pessoas e saber fazer com que elas deem valor para da onde eles vieram, né? É. Então, é muito pessoal isso, é muito difícil. É, é difícil, é difícil, porque normalmente a raiz está ali, tu tem a tua raiz, mas é a hora que tu desprende dela e, às vezes, inconscientemente, né? Tu te desprende e não viu o que tu deixou ali atrás. E para te mostrar isso, para voltar e te mostrar isso é complicado, né? Mexe com outras coisas, não é só, ah, eu quero que, eu quero voltar lá e mexe com outras coisas aí. Mas, enfim, é um, como diz o Luciano Maia, diz para nós, Pátio, isso é meio complexo, né? Nós vamos três dias conversando sobre isso, né? Mas o César tem uma missão aí, é difícil, né? É uma missão árdua, mas é nobre. Eu acho que ele, a representatividade que ele tem no meio aí vai ser muito bacana. As pessoas, às vezes, interpretam mal, né, André? Claro. Tu sabe que eu que conheço o César, eu tenho a obrigação de defender ele nesse sentido, sabe? O compromisso que ele tem com a cultura, com... Aham. Embora, embora, hoje em dia é um trabalho para ele isso aí, né? Porque nós, com a música, estamos parados, entende? Então, tu tem que buscar outras alternativas de sobrevivência. Nem é o caso de tu querer ou não, tu tem que sobreviver. Todo mundo tem que sobreviver. Não é? Então, a gente busca alternativas e você vira daqui e dali, vai dando murro e ponta de faca e vai indo, né? Sim. E graças a Deus nós temos uma força maior que nos guia, que é o homem que está lá em cima, né, Tchê? É. É Deus, então, conduz todos os nossos passos, né? Mas, então, assim, o que eu quero dizer com isso é que eu vejo, sempre vi no César, a boa intenção com isso, entende? Claro. Sempre buscando fortalecer o todo, né? Claro. Porque nós sozinhos não somos ninguém, né? Mandorinha não faz verão. Verdade. Tu sabe como é, né? Então, enquanto o grupo Quero Quero está tocando o baile aqui, o outro está tocando ali e o outro mais adiante e a cultura está se fortalecendo como um todo, né? Verdade. E essa engrenagem gira, essa roda gira, entendeu? E amanhã tu está em outro lugar e o outro... Então, isso nós precisamos nos fortalecer culturalmente como um todo para poder avançar, né? Com certeza. Então, essa preocupação sempre o César teve, eu acho que ele está buscando isso e, se Deus quiser, passando essa pandemia vai ter êxito. É, não, com certeza. Eu não vejo outro caminho, né? Se não o êxito dessa incursão aí do César nesse mundo aí mais institucional, né? Exato. E a gente precisa dessa representatividade, a gente precisa e eu acho que o César é um cara certo para estar lá. Ontem eu falava com um colega aqui, que deve estar nos escutando, Daniel Raque, sobre isso, né? Também, nós estamos carentes de representantes como o César, como o doutor Edson Dutra. Exato. Nessas instituições também para resgatar muita coisa, para tentar... Como tu disse, não é fácil, né? Botar o pessoal lá e dizer, olha, olha aqui, tu tem uma raiz, isso aqui é muito bom, é muito importante, né? Para preservar isso aqui. E o César está nessa missão aí e tem todo o nosso apoio, com certeza, meu amigo. Exato, nós também temos o Marenco na Assembleia, que é uma pessoa também que busca sempre ajudar o nosso meio. Com certeza. Então, vamos impulsionar essa turma aí para ver se nós chegamos a passos mais largos mais à frente. Exato. É, a gente, como tu diz, né? É impossível agradar todo mundo, né? Tu sempre vai ouvir... Principalmente quando envolve política, né, André? Aí tu sabe que... Onde envolve política, futebol e religião? É, não tem... Aí não tem como ser... Mas eu acho que tu tem que pensar no todo, né, Tietchan? Tu sabe que eu também, como eu estou trabalhando na prefeitura aqui, tu vê algumas coisas que esbarram na vaidade e nos contrários, entende? Ah, porque é contrário, não pode ir para frente. Não te deixa fazer certas coisas porque, ah, sempre tem um porquê, entende? Mas, e fora a dificuldade financeira, né? Mas eu vejo assim, ó, eu acho que tem críticas que têm que ser absorvidas. Claro, tem que filtrar isso. Mas tem críticas que têm que ser analisadas e absorvidas como verdadeiras e pertinentes, entende? Se eu critico o governo... Bom, para um pouquinho. Se o seu governante lá, que seja o presidente de bairro ou o que seja, eu acho que ele tem que ter um minuto para pensar, para um pouquinho, mas a crítica do cara está... Não é porque ele é a oposição que ele está me criticando, né? Ele tem razão na crítica dele. Nós estamos valendo nesse ponto, né? E eu acho que isso, dentro da política, acaba atrapalhando, porque as pessoas tudo viram... Ah, crítica, porque você é vergonha, porque tá... Mas não é que eu tenho que dar ouvido para... Eu recebi uma crítica há poucos dias atrás, pertinente, né? Referente ao meu setor. E eu digo, tio, cara, tem razão. O cara tem razão, está deficiente, nós temos que arrumar isso. Então, eu acho que tem que se pensar no todo, sempre, sabe? Porque daí a gente consegue, como um todo, prosperar. Maravilha. Tieto, pensando... Quando tu disseste ali que tinha sido convidado para a Secretaria de Cultura, né? Isso. De São Gabriel... Na verdade, a Secretaria é meio grande, que é Turismo, Cultura, Desenvolvimento e Esporte. É tudo junto, né? Tudo junto. É, tio, eu particularmente fiquei bem feliz, muito feliz. Embora eu não seja de São Gabriel, tenho muitos amigos aí, né? Também artistas. E, tchê, não tem como... Eu vejo assim, ó... O cara vai convidar o cara que conhece a cidade, que é do ramo, né? Tchê, tu tem um... Aliás, tu não é de São Gabriel, tu é do Rio Grande, tu é do Sul, né? Mas, enfim, como tu é de São Gabriel, é um filho de São Gabriel e é do ramo, tchê, eu vejo assim, cada um no seu quadrado, né? E tu tá no teu quadrado certo. Exato. Tu conhece os problemas que tem dentro dessa tua área aí, no teu município? Me sinto muito à vontade, André. Eu tenho certeza disso. Me sinto muito à vontade, né? Claro que tem algumas coisas que... Falando em administração pública e vendo a burocracia de algumas coisas, eu tô aprendendo a lidar com isso, sabe? Claro, claro, mas faz parte também. Mas, assim, por outro lado, eu me sinto à vontade porque eu sei alguns meios de fazer com que as coisas aconteçam lá na frente. E nada nesse universo é imediato, sabe? Nada é pra ontem, nada é pra amanhã e pra hoje, entende? Tudo tem que ser planejado, programado, pra que aconteça de um determinado tempo pra frente. Claro, claro. Prova disso são alguns projetos culturais que nós já estamos fazendo, já estão prontos, inclusive, que começam a... vão ser executados no segundo semestre, no final do ano. Sim. Então, buscando aí parcerias com a iniciativa privada, tu sabe bem como funcionam também essas leis de incentivo, né? Que eu acho que até aproveitando o espaço aqui, dizer pra aquelas pessoas que... empresários, né? Que invistam na cultura, né? Existem as leis de incentivo aí, tanto o Rouanet como a LIC, aqui no Rio Grande do Sul, né? São leis que são criadas pra fomentar esse meio, fazer essa roda girar, né? E é um meio saudável, usando de uma forma correta, né, André? Como a gente já viu tantos aí... Metendo a mão grande mesmo, né? Eu acho que vinculando o nome da empresa a bons nomes também, pessoas sérias, produtores culturais sérios, que tem bastante, né? Por aí, a gente consegue ajudar essa turma que tá precisando tanto, hein? Perfeito. E não tô falando só na música, né, André? Não, não. Todas as áreas da cultura, né? A cultura, a arte, de uma forma geral, né? É, é. Tem teatro, tem muita coisa, né? Sim, teatro, dança, pesanato, muita coisa de... É, e é muito importante mesmo, tu tocou num ponto aqui fundamental, o apoio dos empresários, o engajamento nesses projetos, né? Muitas vezes existe, né, Rogério, a gente que procura isso, que vai atrás, existe um preconceito, né, em relação a esses projetos, né? Nath, eu não tenho dinheiro pra pagar, mas até o empresário se localizar, entender que aquele dinheiro que ele tá disponibilizando pro projeto, pra arte, não é um dinheiro que ele vai gastar, né, Nath? É um dinheiro que ele vai ter que pagar no imposto, por exemplo. É, exatamente. E ao invés de pagar o imposto, ele vai colocar na arte. Exatamente. É uma... é uma... é uma... eu acho maravilhoso isso, essa... não sei quando é que foi criada, tanto uma lei quanto outra, né, mas esses projetos existem pra isso, né, pra fomentar a arte, e o empresário não vai, na verdade, desembolsar, né, sem receber nada em troca, ele vai receber além da mídia que o projeto proporciona, né, ele vai, em vez de estar pagando o imposto, ele vai estar pagando o imposto, né, ele vai estar pagando esse valor num projeto cultural. Exato, é o mesmo valor, ele não vai tirar nada a mais, né? Exato, e isso aí, claro, isso aí grosseiramente falando, explicando, né, Nath? É, é, e vai ter a mídia ali do projeto, que é, vai ser em benefício dele. Bueno, eu, eu... Tchê, tem muita gente mandando mensagem aqui, enfim, daqui a pouquinho eu vou ter que mandar os abraços aqui, já entupiu-me aqui o meu celular de mensagem aqui, mas enfim. Tchê, eu... tu falasse ali, Rogério, que tu tocou baile, né, antes da dupla, tu tava nos bailes, né, Nath? Exato. E chega... Grupo Estilo Campeiro, né? De Gravataí, Grupo Estilo Campeiro. De Gravataí. É, foi o primeiro conjunto que eu cantei em palco, assim, em baile, né, foram poucos, mas foram... Intensos. Depois, depois, vim embora pra São Gabriel novamente e acabei me afastando dos guris lá, né, e depois o Grupo Eco do Sul, aqui em São Gabriel, onde eu permaneci mais tempo, gravamos dois CDs, e foi muito bom também, muito... Porque o baile é uma escola maravilhosa, né, André? É uma escola bárbara, assim, de que tu aprende muito, sabe? E só... Não existe receita e nem segredo, né, Tchê? Tu tem que passar por essa estrada, né? É. Depois, se tu passar por ela, tu vai entender, tu vai ver o que ela te somou, né? E... É fantástico, Tchê. Eu acho que todos... Todas as vertentes, os estilos musicais têm a sua contribuição lá no final, né? Com certeza. Tu tocou bastante barzinho também, tu sabe como é que é, a diferença que é, né, Tchê? Tá num palco de baile, tá num palco de barzinho, tá num palco de show, né? Tá num palco de festival. É. E cada um com suas peculiaridades e traz uma experiência bárbara pra gente. É verdade, é verdade. Falou uma coisa que o Luciano me disse semana passada aqui. Tipo, ah, o baile me ensinou as coisas que eu carrego até hoje, né, Tchê? E eu acho que todo, cada um, cada local que tu... Né, cada ambiente ali, te traz um ensinamento que tu carrega. Isso aí, né? Você tem que colher isso aí, né? Tem que saber sorver disso aí pra levar pra tua vida, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Tá. Ali depois tu teve com o estilo campeiro e com o Eco do Sul, né? Eco do Sul. E logo depois disso veio a dupla. Logo depois disso veio a dupla. Mas aí, antes da dupla, teve o CD solo, foi isso? Nesse meio tempo teve o CD solo. E aí veio... Foi uma coisa bem breve, assim, sabe? Eu lancei o CD e aí já surgiu a proposta de fazer a dupla lá da gravadora City. E aí já fizemos a dupla e foi meio que rápido, assim, já. Então meu CD não chegou a andar muito, assim, como CD solo, como carreira solo. E tu e o César já se conheciam na época? Claro, nos conhecemos lá no Caiboté, lá atrás. Lá na infância. Tem infância. Isso. Bate. E tu... O grupo Eco do Sul, aí como é que foi? Eu vim... Eu retornei. Eu cantei no grupo no estilo campeiro, lá em... Trabalhava na CEASA, em Porto Alegre. Aí vim embora pra São Gabriel pra assumir o lugar do César na Invernado. Como cantor aí da Invernado. Sim. E deu certo? Eu tava lançando o primeiro trabalho solo dele. Sim. Fiquei trabalhando com o cantor na Invernado do CTG Caiboté. Caiboté, o retorno. Aí fiquei trabalhando com o cantor na Invernado do Caiboté, né? Cantei pra outros CTGs também, Cerencia Xucra, Tarumã, né? Pra várias outras Invernadas lá. Campo Aperto, Magé. E... Bueno. Dali, cantando pras Invernadas, o seu Narciso, na época diretor do Grupo Eco do Sul, me procurou pra cantar no conjunto. Aham. Né? E aí fui lá, fiz um teste com eles e fiquei cantando. Então eu fiquei com os dois trabalhos simultâneos. Fizeste um teste, então? Um teste, claro. Claro. Não, e já tinha feito outros testes antes, mas fui recusado, né? Diga-se de passagem, né, Tia? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. E aí, Tia, eu fiquei cantando no Eco do Sul ali e simultaneamente na Invernada, né? Aí o César me convidou pra fazer parte. Aí gravei meu CD, tudo paralelamente. O César, posteriormente, me convidou pra integrar o grupo dele. Sim. César Oliveira. E eu fui, conseguindo sempre adequar a agenda, né? Não tinha uma frequência grande de trabalho, então a Invernada era mais ensaios, né? Tinha os concursos que eram difíceis, assim, não era sempre. O conjunto também não era todos os dias, o César também. Bom, eu conseguia sempre conciliar a agenda. Até que o César começou a fazer mais shows, né? E aí eu tive que sair do conjunto. Eu digo, é, vou ter que optar, né? Claro. E aí acabei tendo que sair do conjunto, não conseguia conciliar mais. Fiquei integrando o grupo do César. Dali que ele gravou, já tínhamos gravado participações nos discos dele. As músicas que nós cantávamos juntos eram as principais músicas dos discos. Que iam pra palco também, o pessoal gostava muito, tipo, lá na fronteira. Bom, umas quantas músicas gravamos juntos aí. Sobre as Mamas do Aguaceiro, ele cantou comigo no meu CD. E eram músicas que eram carro-chefe no show. Aí, da Gravadora City lá, o Hoje Saudoso, o Edson Campanha, né? E a Ivete nos sugeriram lhe fazer a dupla. Olha, vocês já estão cantando junto aí. As músicas já são, quem sabe, fazem uma dupla aí e tal. E o César já tinha ideia, né? E eu também já tinha, já pensava nisso. Acabamos fazendo a dupla e gravamos o primeiro CD pela Gravadora City, então. A qual nos aguentou todos esses anos aí. E gravamos o primeiro CD das Coisas Simpleses da Gente. E aí lançamos, já no primeiro CD, a música pra bailar decolatada. Já teve uma projeção grande, né? É. E aí, de lá pra cá, não paramos mais, graças a Deus. É. Eu tava lembrando agora de alguma, se me vinha alguma outra dupla, antes do César Oliveira e Rogério Melo, que tinham tido um sucesso estrondoso, como vocês tiveram. Foi um estouro, assim. E eu me lembrei Oswaldir Carlos Magrão, né? Claro. Que, não sei se foram os precursores, mas não, talvez não. Nelson Gianetti, lá atrás. Sim, os próprios, os serranos, né? Os serranos eram os Bertucci, eram os irmãos Bertucci, né? Era dupla também, né? Tem várias duplas de antes, assim, né? Sim. Nós tivemos um espaço de tempo que não tinham duplas, assim. Então, contemporâneos a nós, eu lembro de pessoas que trabalharam com isso, foi o Marengo e o Jari, né? Uma época ali que... Um pequeno espaço também, né? Pequeno espaço de tempo foi. Foi mais nos festivais até, né? Eles lançaram um CD bem depois, os dois. Isso. Mas era aquele negócio, eu era o Jari acompanhando o Marenco, né? E nos festivais era duplo. Então, foi, para mim, um dos maiores clássicos da música gaúcha, que é quando o Bertucci vem para as casas, né? Que estourou ali. Então, aquela época marcou, né, Tchê? Sim. Marcaram como dupla ali, os dois cantando. Mas não teve, né? Esse trabalho sólido como dupla, né? Claro, claro. É, tanto deu... Eu vou dizer essa tua opção ali, que chegou, como tu disse, chegou um determinado momento da estrada que tu teve que escolher entre o conjunto, né? E o César, e continuar com o César, entre o Eco do Sul ou continuar com o César. Tchê, que golaço campeiro tu fez, hein? Mas que golaço campeiro... Deus livre. Não menosprezando o Eco do Sul, obviamente, né? Mas, pô, deu muito certo, né? Não, até foi uma questão, assim, de... Financeira na época, né, André? Porque era mais rentável, né? Eu ganhava um cachê bem melhor com o César, e a frequência de trabalho era maior, né? E, sem dúvida, eu acreditava no trabalho, né, Tchê? Claro. Além da nossa amizade, que nós sempre tivemos, né? Eu sempre acreditei nesse trabalho, eu digo... Tchê, é uma coisa que eu sempre gostei de fazer. E eu acho, particularmente, que a fusão dos nossos estilos é uma coisa muito bonita, sabe? Eu tenho consciência, sim, ó, da minha expressão sozinho, sabe? Eu sei até onde eu posso chegar, eu sei até onde o César pode chegar sozinho, sabe? Mas a dupla tem uma força, uma expressão própria da dupla, da fusão dos dois, que é muito particular, sabe, André? É. E isso aí a gente viu lá atrás ainda, sabe? Quando as pessoas nos ouviam cantar e ficavam assim, como a voz de vocês fecha, né? Fecha, é. É. Então, a gente tem essa percepção hoje, sabe? Depois de muitos anos, tu vai ver até onde a gente chega, né? Mas tem, é, essa química, entre aspas, essa química que tem entre os estilos de vocês, é interessante, porque se tu ouve o trabalho do César Solo, o trabalho do Rogério Solo, o Tchê tu diz, pá, mas é, né, não é, não é, com todo respeito, mas não chega muito próximo ao que é a dupla junto, vocês uniram ali, né, Tchê? É isso que eu estou te dizendo, é, a dupla tem uma força, uma expressão muito maior que qualquer um de nós dois juntos, sozinho. Verdade, verdade, é, verdade. E isso não é menosprezo ao artista, a cada um de vocês, muito pelo contrário, né, Tchê? A gente tem essa percepção, né, a gente sabe disso aí. Vocês descobriram uma, não tem fórmula, né, Tchê? Mas, naturalmente, as vozes encaixaram, o estilo de música, as músicas que você escolhe, o repertório escolhido a dedo ali, Tchê, é impressionante. Aí, aí tem outra coisa, né, Rogério, que eu vejo de fora, assim. Vocês têm os parceiros de composição aí que, ah, de muitos fundamentos, parceiros certos. O Anomar é um, né? O Anomar é um, é. O Anomar é um, sabe que eu tenho uma afinidade muito grande com o Anomar, né? O César com o Rogério Vigagrã. Aham. Né? E o Anomar, nós estamos, agora vamos lançar um álbum aí, não sei se tu viu aí já nas redes. Já vi, Tchê, já viu. Vamos lançar um álbum. Regionais? Regionais, exatamente. Comemorando 20 anos de parceria. O Anomar nos acompanha desde o primeiro CD, né? Sim. E nós, ali em Porto Alegre, nós residimos a uma quadra, um do outro, tipo, E eu tenho outros parceiros, outros amigos. Sim. Né? Obviamente de composição, que volta e meia, a gente recebe letras de outras pessoas também. Mas assim, ó, não é nada forçado, sabe, André? Não, meu parceiro é o Anomar, não. Embora a gente tenha esse carinho muito grande pelo outro, hoje somos compadres. Uhum. Tinha aquele negócio que nós estamos fazendo aqui, tomando um mate, conversando, trocando uma ideia, Daqui a pouco, Tchê, vamos fazer uma música, Tchê, vai, e já faz um verso, e já pega o violão. Foi uma coisa muito espontânea, sabe? Sim. É, tomando um vinho, né, Tchê, nem sempre o chimaco. Ah, um vinhozinho tem o seu valor. Vai conhecer como o Tchê, Tchê. É, vai, vai. Então, nós, nunca foi nada forçado, sabe? Nós, como morava perto, né, Tchê, nós nos encontravamos quase todos os dias, né? Sim. E aí, Tchê, começamos a fazer, fazer música, no começo o Luciano foi parceiro também, pedia apartamento com o Anomar, né? Sim. E depois, Tchê, não perdemos mais contato, sabe? Eu, quando eu vou pra lá, eu fico na casa do Anomar, lá em Terra da Arega, que tá morando hoje. Sim. Né? E quando ele morava em Viamão também, eu ia pra Porto Alegre, ficava na casa dele. Então, não perdemos mais o contato e, de lá pra cá, fizemos bastante coisa juntos. Estamos comemorando agora esses 20 anos aí, de parceria, né? Que loucura, 20 anos de parceria. Ah, o Anomar, eu tive a felicidade também de gravar algumas músicas, algumas composições com o Anomar, dele, né? Sim. Não fiz parceria de composição com ele, mas... Como vocês gravaram, Meu Mundo é Domador, né? Baita música, né, Tchê? Pá, tá louco. Essa aí foi, pra mim, foi uma das músicas que mudaram um pouco a minha visão. Quem me apresentou foi o Carlos Madruga, parceiro dele também, né? Claro. Também, gabrielense também. Não, Madruga é porto-alegrense. É porto-alegrense. Mas ele se diz que morou aqui, morou aqui. Morou, morou um tempo aqui. É, ele dizia, eu sou de São Gabriel. É correr, ele daqui, correr, ele daqui, vai embora. E o meio-dentro dele, Madruga, querido amigo de Pá. É. Então, tá, e aí, então, vem esse projeto aí, regionais, né? Tá vindo aí. Regionais. É. Tu sabe que aí é uma mescla, né? Sim. Porque esse projeto, na verdade, André, ele tem alguns convidados, né? Que eu não vou te dizer ainda, que nem todo mundo confirmou. Sim. Mas é pra marcar parceria de compositores, né? Embora eu vá cantar o projeto, obviamente, né? Sim. O César vai participar, né? Tem outros amigos que vão participar também, que fazem parte dessa trajetória aí. E são seis músicas inéditas. Claro. Que nós fizemos nesse período de pandemia agora. Sim. E quatro músicas, quatro regravações que nós consideramos importantes na nossa carreira aí. E pretendemos dar uma roupagem nova nelas, né? Fazer um arranjo diferente e tal. Sim. Como é que foi escolher só quatro, tio? Aí o bicho pega, né? Pois é. Na verdade, nós acabamos batendo o martelo meio que assim, tchê, vamos. É isso, é isso. Porque tem muita coisa, realmente, e a gente foi trocando. Ah, mas isso aqui nem que tá. Ah, mas tchê. Aí, vamos bater o martelo, senão não vamos sair desse próximo nunca. É verdade. E essas que fizemos no período da pandemia, é uma coisa muito interessante, que parece que isso aí nos aproximou, né, André? Sim. Nós... Eu arrendei uma chácara aqui no começo do ano passado, e aí veio... Antes da pandemia. E aí veio a pandemia e tal, e eu fiquei naquele troço, tchê, sem trabalho, e eu ia todos... E eu lá fora, né, tchê, fiquei meio isoladão, assim. E aí comecei contato com os amigos, comecei... Tchê, e vai daqui, vai dali, começou as lives. E a primeira que nós fizemos foi num período de seca muito grande, nós entramos no ano passado. Tchê, tava uma seca bárbara, né? E aí veio a chuva, e eu comecei uma letra, eu comecei a escrever uma letra. E mandei pra Domar. Eu disse, tchê, dá uma olhadinha e vê o que dá pra fazer aí. E fizemos a música, né, Quadro Molhado, se chama. Sim. Foi a primeira que nós fizemos, foi quase na pandemia ali. Tchê, aí depois começou. Começamos a... Não perdemos mais contato, até em função de fazer essa música, né? Fizemos juntos. Fizemos virtualmente, trocando mensagem no WhatsApp. Depois foi Chaski do Abraço, se eu não me lembro, né? Até abraço, compadre, do outro lado do passo. Firmando o compasso, num tempo crinudo. Uma valsa, né? Que é o compadre cantando pro outro, né? Chaski do Abraço, mano. E aí, de lá pra cá, vieram outras que eu não me recordo o nome agora, mas viemos fazendo... Compusemos aí seis novas músicas. Nesse período de pandeminha. Que seis que vão pro projeto, né? Já fizemos mais, na verdade. Claro. Já tem mais, eu acho que duas ou três aí que já estão prontos, mas não vão entrar no projeto agora, porque o projeto já tá pronto. Duas músicas tuas e do Anomar. Isso. Músicas minhas do Anomar. Maravilha. Até, na verdade, deu... Como eu te digo, não foi nada programado também, né, André? Inclusive o projeto agora, o Anomar diz... Tchê, tu viu que nós estamos fazendo 20 anos esse ano, né? Tchê, desde que fizemos a primeira música lá. E aí... Que foi das coisas simples da gente, né? Foi o nome do nosso primeiro disco. E aí eu digo, pá, pois é, Tchê. Quem sabe nós registramos isso. E aí começamos a elaborar, né? O projeto pra marcar essa data bonita e essa amizade tão grande desses 20 anos aí. Que bacana, Tchê. E eu tava meio... Das coisas simples da gente, que foi do primeiro disco, você, essa parceria, foi música da Vigília, né? Da Vigília, exatamente. Que muitas músicas de vocês, dos trabalhos, passaram por festivais, né? Nós íamos muito ao festival, né, André? Todo final de semana. Então, a nossa produção era direcionada, mais direcionada pro festival, vamos dizer assim, né? E então... Tu tinha que estar sempre na frente, tinha que ter algo gravado pra poder mandar, né? Pra poder mandar pras triagens e tal. E sempre foi, sempre foi essa... Todo final de semana tinha um festival. É. Bons tempos, Tchê. Bons tempos, Tchê. Bons tempos mesmo, Tchê. Como se enfraqueceram os festivais nos últimos anos, né? É. De uma forma geral, assim, né? De público, de... Mas, busquemos alternativas. É. A gente tá num período agora, especialmente, a gente foi obrigado a buscar alternativas, né? Pras coisas, pras nossas vidas, em geral, né? Todo mundo. Deixa eu te perguntar uma outra coisa aqui. Antes, olha, o pessoal tá aqui mandando abraço. Só um pouquinho. Já vou transmitir aqui. Tchê, tu chegaste... Eu não sei, aí eu não achei no teu histórico aí, tu chegasse a trabalhar com outra atividade que não música. Sim, eu fui motorista, né? Ah, é? É. E, inclusive, do nosso trabalho também. No tempo do conjunto, eu dirigia o ônibus, uma época. Quase horas aí. E na van, nossa, eu dirijo seguido, né? É o motorista. É muita estrada, né, André? Então, assim, o motorista... É bom pro motorista descansar, né? E bom pra mim descansar também, porque o cara que tá acostumado a dirigir, tu não... Tchê, tu não consegue ficar muito tempo deitado lá atrás e... A viagem é muito longa, chega a um ponto e não tem mais lado pra sentar, né? É, né? E aí é bom dar uma dirigida, assim, gosto. E antes de eu cantar, eu era motorista, trabalhava num box de um primo meu na Seasa. Ah, olha aí! É, o Rubilar, meu primo, tinha um box lá na Seasa, a gente distribuía hortifruti ali pela região metropolitana, né? Sim. Eu fui motorista. O meu primeiro emprego foi num cartório, num tabelionato, né? Aqui em São Gabriel ainda, antes de ir embora, pra Capão da Canoa. Trabalhei num tabelionato aqui, que na época era da minha tia, né? E aí, depois sou motorista, e lá pra cá sempre... O cara vai se virando uma coisa e outra, né? O cara vai inventando, cara. É artista, tem que inventar a coisa, né? É, eu sou muito curioso também, tia. Não tem nada que eu diga assim, uma coisa que eu não gosto de ouvir é não sei fazer isso aí. Ah, é. Sabe? Não tem, né? Tchê, não sabe, aprende, entende? Claro. Sabe, aprende e vamos embora. Tu sabe o que eu fiz agora, Rogério, na pandemia? Hã? Eu fui garçom. Olha aí. É, fui ser garçom. Digo, eu vou experimentar esse negócio aqui. Eu tenho um amigo aqui, que tem um restaurante aqui em Florianópolis, aqui em Canasvieiras, onde eu moro, né? Sim. E ele disse, bate, eu tô precisando de alguém aqui pra me ajudar. A pandemia tá, tô em dificuldade aqui, tô precisando de alguém pra me ajudar. Digo, tá, mas eu tô aí, tô aí, não posso tocar, não posso viajar, tô aí. Tá, mas tu já trabalhou de garçom. Não. Tá, mas... Não, eu vou. E fui, né? Isso é muito bom, isso enriquece a gente, né, André? É verdade, foi uma experiência bárbara. É tão bom, tipo, ah, tu sabe que eu... Claro, e tive um restaurante aqui em São Gabriel também, agora tu falou em garçom, mas lembrei do restaurante. Aham. Que fechei no período de pandemia, né? Ah, tá. É, eu me lembro, tava em atividade aí antes da pandemia, né? Isso, isso. É, é. E aí no período da pandemia fechamos e tal. Sim. Agora tem um outro estabelecimento que é uma conveniência, né? Ainda novo, tem dois meses aí, estamos forcejando pra manter, né? Então, Obolixão, o nome. Ah, já fiz a propaganda. Aí em São Gabriel? Aqui em São Gabriel. Mas olha aí, tio, vamos frequentar o Obolixão ali, conveniência, e tem tudo que você quiser, né? No Obolixão. Azar. E aí, tio, tu sabe que... E a gente vê muito assim, eu fico feliz com isso, na verdade, com esses relatos, André, porque mostra o nosso potencial de se reinventar e buscar alternativas e de não afloxar, né, tio? É. Eu acho que a gente tem que... Tchê, o meu pai sempre disse uma coisa que eu trago comigo, é... Todo trabalho é digno, né? Certeza. Com certeza. Tu tem que... Tchê, eu nunca me mexei pra trabalho, não me faz mal nenhum ter que dirigir, ter que varrer o chão, ter que... Muito pelo contrário, me faz até bem, né? O Gilney toca baixo conosco, né? O Gilney tá trabalhando numa hamburgueria aqui, num amigo nosso. Uhum. Né? E tá muito bem e feliz, Tchê. Que bacana, Tchê. Tchê aprendi outra coisa que eu nem imaginava que eu fosse fazer, que é hambúrguer. É, mas é, é isso, né? E é legal, porque assim, ó, é um hambúrguer diferente, é aquela coisa artesanal, é feito na brasa, é assado, sabe? Sim. E ele tá de assador lá, fazendo hambúrguer, e tchê, até maionese, fiz esses dias. Pate! Mas, hein, é bacana, porque as pessoas, num geral, assim, vou dizer assim, os nossos ouvintes aqui, tchê, daqui a pouco, alguém quando soube aqui, pela rádio mesmo, se é o André tá trabalhando de garçom, André é cantor do grupo Quero Quer, trabalhando de garçom, tchê, é que nem teu pai fala, né? É? Né? Todo trabalho é digno. E eu fui lá, eu fui de curioso também, uma experiência nova, vamos aprender, né? Por que não? Claro. E achei muito bacana, achei muito interessante, né? Um contato diferente com o público, trabalhando com o público, eu sempre trabalhei com o público, então, encontrar um contato diferente, servindo ao público, e achei muito bacana aquilo ali. É muito legal, André, sabe assim, ó, eu não, 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 eu, diretamente eu não trabalhei de garçom, não fui garçom, mas como proprietário do estabelecimento aqui, que era um restaurante, né, enfim, tinha música ao vivo, virava bar e tal, eu atendia também, né? Sim. E gostava, gosto dessa função, de estar conversando com as pessoas, né, de servir, de... Bom, quem esteve aqui no período sabe, né, que eu gostava de atender mesmo, sabe? O bolicheiro. O bolicheiro, eu sou meio bolicheiro, assim, na minha essência, né, Tietchan? Então, é legal esse contato com o público mesmo, realmente, é muito legal. É, é bacana, que bom, que bom, manda um abraço pro Gilney aí, e... Fiquei a saber disso, com certeza, e o bolichão aí vai bombar agora, Tietchan, Deus o livro. Se Deus quiser. Tietchan, deixa eu mandar uns abraços aqui, senão o pessoal não... Vamos lá. O pessoal não me larga aqui, né, Tietchan? O Felipe Gonçalves, de Porto Alegre, tá te mandando um abraço aí, ele... O Felipe faz um comentário aqui, né, Tietchan? Carinhoso aqui, respeito... Antigamente, o Rogério era mais magrinho e o César mais forte. É verdade. Antigamente, né? Não, mas é uma dupla de peso, eu vou dizer a ti, e é forte, os homens são fortes, na música, né, Tietchan? É, deixa eu ver quem mais tá por aqui, o meu amigo Arthur, de Canoas, tá por aqui, o Arthur faz um comentário aí, se eu concordo com o André e o Rogério, sobre serem responsáveis a não deixar a cultura gaúcha morrer, mas eles são as abelhas rainhas e nós somos as abelhas operárias a dar o seguimento. O Arthur faz parte do CTG lá em Canoas, eu não me lembro agora o nome do CTG, mas faz parte de um CTG. Um abraço, um abraço, Arthur. A Leide Coelho, de Joinville, tá na escuta, né, o Rogério é uma simpatia. Claro, muito obrigado, isso que ela não tá me vendo, né, Tietchan? Imagina se visse! Leide, tu não tem ideia, Tietchan? Quem sabe uma hora vamos começar a fazer em live essa prosa aqui, para os ouvintes poderem visualizar aqui a simpatia dos nossos convidados. O Rodrigo Ferrari, que é cantor também, lá em Maringá, que tá por aqui, mandando abraço. Abraço, Rodrigo. Tietchan, Marcelo Jäger, grande compositor, cantor, tá ali em Parobé, mandando abraço. Deixa eu ver quem mais aqui. Tietchan, excelente programa, não vê? Abraço desse meu... Ô, Ricardo, abraço nesse meu gordinho favorito, abraço do Jajá. Jajá, Jajá, velho, é, é, Tietchan. Jajá que me deixou na boleia, uma semana para a Robilha aí, meu. Ah, é, Tietchan? É, é. Que maravilhidade. Ô, Jajá, velho. Abraço, Jajá, obrigado aí pela companhia. O João Correia, aqui de Lages, ali de Lages, né, também tá por aqui, lá do CTG, tá mandando abraço. Tietchan, o Wagner, Tietchan, velho, lá de Santana do Livramento, ó. Oi, aí. Tá ligadaço, aqui mandando abraço. Tio Hildo, Tietchan, não sei se tu conhece Tio Hildo, seu Hildo, Hildo Lima, é o homem forte dos consulados colorados aqui em Floripa. Olha aí, rapaz, baita abraço. Tio Hildo, ele tá em Porto Alegre, tá dizendo aqui, ó, tô em Porto Alegre na escuta aqui. Tio Hildo, ah, esse homem é forte. Outro colorado aqui, ó, Paulo Fogaça, te mandando abraço. Boa, mano, velho, abração, tudo é bom aí. Tietchan, querido Silton, tá lá no Mato Grosso, o Silton é contrabaixista, um baita músico, baixista aí da dupla Jades e Jadson. Também te mandando abraço. Ah, Tietchan, tem muita gente, tem muito abraço aqui. Ah, essa, 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 não sei se tu conhece, Tietchan, essa moça aqui, Giovana Gomes. Tu já ouviu falar na Giovana Gomes? Da Rádio Planalto de Passo Fundo. Claro, rapaz. É minha prima, Tietchan. Ah, tua prima é? É, minha prima e irmã. Mas olha aí. A Jô, a Jô tá aqui na escuta, ó lá. Abração, Jô. Lá de Passo Fundo. Tietchan, tem muita, o Victor também do Consulado Colorado aqui de Floripa, ó, tá mandando abraço, tá na escuta. Tietchan. Ah, é, é muita coisa. O Terra de Passo Fundo é Terra de Colorado, bastante, né? É, é. Você sabe que nós, várias vezes eu passei em Passo Fundo casualmente, assim, em tempo de jogo, né? É do grande a turma lá, Tietchan. É. Colorado, né? Tem muito, né? Apesar de morar lá o Walter Moraes, que é um gremiço de carteirinha, mas tá, o Walter é minoria. Eu digo ele. O Walter vai participar do projeto, viu, Tietchan. Ah, é, Tietchan? Vai, tá, vamos lá. Mas há só gente gaúcha nesse projeto, gente boa, Tietchan. Que maravilha. Tietchan, tem mais um monte, uma tropa aqui de gente mandando abraço aqui, ó. Fabiano de Ávila, Dalton, Jorginho Martins, Atila Duarte, grande compositor, baita parceiro. Alcinei dos Santos, lá de Palmas, no Paraná. Alex Soares, conhece Alex Soares, compositor também, Tietchan. Um grande abraço pra todos aí, Tietchan. Pá! Paz, eu me pudei nessa manhã, tá conversando com você, Tietchan. É, pessoal da Guerra Áudio aqui de Florianópolis também, tá na escuta lá na Guerra Áudio, de botar o som na loja aqui, Tietchan. Quase que, Tietchan. Todo mundo ligadito aqui na prosa, que bom, que bom. Nós estávamos falando aqui, eu só, antes de voltar aqui à prosa, eu tenho que agradecer um cara aqui, Tietchan, que é um parceiraço, parceiraço aqui, nosso aqui, da Rádio Bem Gaúcha e do programa. Parceira de todos os gaúchos. E te convido aqui, quando tu vier a Florianópolis, pra jogar um futebol, fazer um golaço campeiro. Mas, olha aí, que se não quer pra nós jogar um futebol, faz que nem eu. Nós vamos lá. É o tio Breda aqui, do Bola Norte Futebol Society. É um parceiro comercial nosso aqui. O tio Breda é um baita amigo, um canoense que conhece toda a gauchada aí. E volta e meia, nós vamos lá. E o pessoal, quando fica correndo atrás da bola lá, eu fico ali na churrasqueira, meio oitava do balcão, tenho uma pulinha boa lá, eu não bebo, mas eu gosto de fazer umas provinhas. Tu sabe que eu sempre gostei de jogar futebol, né? É. E eu tinha um problema numa perna antes, em 2019, né? Foi antes da pandemia ali. Sim. E aí eu tava retornando ao futebol, Tchê, pra... Tchê, futebol, aquele futebol, né? Daquele jeito, como tu sabe. Do nosso jeito, sim. Do nosso jeito. Nós temos um time dos músicos aqui, o nosso horário tem 11 anos. Uau! Horário fixo, duas vezes por semana. Era segunda e quarta o nosso horário. E aí eu acabei me machucando e tal, e parei. E quando eu tava retornando ali, veio a pandemia, né? Tchê, em 2020, 2019 pra 20. Sim. Mas tem uma saudade de futebol, que tem alguma coisa, Tchê. É isso, eu levo. É, a pandemia também prejudicou o nosso preparo físico, né, Tchê? Pois é, tu vê que eu só engordei ele lá pra casa, né, Tchê? Eu também, tô mais fofo aqui, né, Tchê? Mas nos prejudicou um pouquinho, mas tá, daqui a pouquinho a gente volta devagarito, como todo atleta, né? Exatamente. É. Então o Tio Breda tá convidando aqui, ó. Quando tu vier pra Florianópolis, bate um fio aqui. Pode bater pra mim, que eu vou junto lá, Tchê. Eu sou parceirazço. Vamos jogar uma bola. É, vamos direto pro Assado, né, também? Vamos direto pro Assado, hein? É. Ficamos ali pilotando a churrasqueira, que vai dar gol também, Tchê. E eu falei no golaço campeiro, sabe por quê, Tchê? O comercial aqui do Bola Norte, aqui na rádio, tem a trilha sonora do comercial, é o golaço campeiro. Olha aí, ó. É escolhido a dedo, né, Tchê? Aham. É, que tal. Tá bem. Deixa eu agradecendo. Obrigado, Tio Breda. Obrigado pela parceria sempre forte. Tá feito convite aí pro Rogério, já. Quando vier pra cá, nós vamos tomar um mate aí, pilotar uma churrasqueira, quem sabe jogar uma bola aí. Isso aí. Ah, bem. É, é. Tchê, de tantos abraços, considere-se abraçado, Rogério, por todo mundo que tá por aqui mandando recado, Tchê. Um abraço pra todos também aí. Quero agradecer, né, Tchê, por estarem conosco, ouvindo um pouquinho das nossas histórias aí, né, não que sejam tão interessantes, né, mas tem gente que tem curiosidade sabendo onde é que tu veio, né, o que que tu fez. É, uma curiosidade aqui do pessoal também, Tchê, é saber assim, Tchê, tu é carnavalesco? Sou carnavalesco também, Tchê. Olha! Tchê, tem o compadre, também meu compadre, André Oliveira. Aham. É, o André é 70 em mim, né, tipo que... Tchê, mas por que que tu não temete, rapaz? Pelo amor de Deus, tu temete em tudo. Isso aí também, Tchê, sabe que eu tenho 27 anos de carnaval. André. Ah, é. O que o São Gabriel é e sempre... Isso aí também vem praticamente da adolescência, assim, né? Sim. Da adolescência, é. Que um dos guris da Invernada, do Caio Boteto, tu vê como é que é coisa no interior. Ele tinha, vamos lá no... Eu tocava na banda do colégio, né? Eu tocava... Também toquei tudo na banda do colégio. Toquei fuzileiro, toquei surdo, toquei caixa, toquei... E aí ele disse, Tchê, vamos... Tu toca a caixa? Estamos precisando de um cara para tocar num bloco de carnaval aí. Eu digo, Tchê, mas como é que é isso aí, Tchê? Nunca toquei. Não, tu vai gostar e tal, tal, tal. Aí fui direto para a bateria do bloco. Pá! Tchê? Aí não saí mais. Gostei tanto que não saí mais, sabe? E aí, Tchê, fui presidente do bloco, fui mestre de bateria, fui... Depois de tocar todos os instrumentos na bateria, né? Comecei tocando caixa, depois toquei maracanã, né? Que é o surdo. Toquei repnique, né? Sim. Toquei cacheta, que para nós é cacheta, é um tamborim, né? Sim. E sempre tive esse vínculo com a percussão, né? Sempre gostei. Depois fui mestre de bateria. E nos nossos discos eu sempre gravo a parte da percussão, sabe? Sim. O pessoal não sabe isso aí também, acaba não... Tem gente que não lê a ficha técnica, não... É, eu ia te perguntar isso, justamente. Eu sei que tu faz essa parte ali. Eu sou curioso nessas... Né? Produção e tal. E... Porque no show tu toca muito pandeiro, né? Isso. E toca bem uma barbaridade, né? Desculpem os pandeiristas aí, mas quem toca pandeiro é o Rogério. Desculpem vocês aí, os pandeiros. Não é tanto assim, não é tanto. Não, mas toca, toca. Eu me lembro de uma ocasião, Rogério, que nós fomos tocar... Agora, eu acho que era a gravação de um DVD de vocês em São Gabriel. Isso. Do... Qual era o DVD? É o terceiro DVD, se eu não me engano, é. E nós fomos tocar, fazer o baile depois do show, né? Depois da gravação. Lembra disso? Claro. Tava toda... O Campanha tava lá, tava todo o pessoal da gente. Uma mega produção, muito bacana. E eu te vi tocando pandeiro no bastidor. Tu nem sabe disso. Um pouquinho antes de entrar no palco, eu acho que tu pegou um pandeirinho e tava ali brincando, ali. Um pouquinho antes do show de vocês. Nós tínhamos pra trás do palco, pra trás daquela lona que tava explicada lá. E eu ouvi aquele pandeirinho e falei, ué, o que é isso, gente? Tem um sambista aí. E eu botei a cara ali e tava tu brincando com o pandeiro, tô com... O que é isso, cara? Ali eu comecei a me antenar mais nisso, né? Sim, sim. E ali que eu fiquei sabendo. Tu que gravava tudo, os pandeirinhos, as percussões, os discos de bate. Claro. Tu sabe que eu sempre gostei, né, André? Sempre tive o vínculo. Isso aí desde criança. Sempre gostei de percussão, de bateção. E comecei na banda do colégio. Na banda da escola. E aí, de lá pra cá, eu não perdi mais o vínculo com isso. Aí veio o samba, veio a percussão na música gaúcha. Sim. Que é executada de uma forma diferente. As pessoas, já ouvi críticas, inclusive, assim. Ah, esse samba que faz o Rogério aí não me agrada. Tudo bem, não temos que agradar todo mundo, né? Sim. Mas isso aí foi num festival uma vez. Mas eu acho que não tem nada a ver com samba, tio. Não, né? Não tem, porque eu conheço os dois, entendeu? Claro, claro. E eu sou sambista e quando tenho que fazer samba, eu faço samba. Eu faço o meu samba, que nem os outros, né, Tietchan? Não, mas eu te falei assim, que eu ouvi aquele pandeiro de que... O samba é esse, né? Claro, claro. Com o meu ouvido surdo, né? Depois eu fui entender... Ah, não, é. Mas depois eu fui entender como é que funcionava isso aí. Ouvindo, aí sim. Aí que eu mergulhei nisso aí. Fico, ah, mas eu vou ouvir mais isso aí. Claro. Porque a música, universalmente falando, ela te leva a universos infinitos, né? Infinitos. Então, assim, ó, tu vê que... Bom, tu vai... Música gaúcha, por exemplo, tu vai falar, né? Ah, isso aqui é nosso, isso aqui não é. Porque isso aí não existe. Muito relativo, né? Não existe, porque tu vai ver nada é nosso. É. A bombaixa não é nossa. A bombaixa já vem da Turquia. É. Nós somos um povo que nós temos uma miscigenação bárbara, né? É claro que nós temos que ter respeito pela nossa tradição e preservar o máximo possível da maneira que a gente aprendeu. Claro, claro. Então, falando em percussão. A percussão, o pandeiro, por exemplo, no samba, ele é executado de uma forma. Na música gaúcha, ele é executado de outra forma. Entendeu? Mas ele faz parte dos dois universos. Sim. Ritmicamente. Eu cansei-te de ouvir, tu também, certamente, e as pessoas vão lembrar disso que eu vou falar, tinha nos acampamentos Favopiller, antigamente, a coisa mais linda que eu gostava de ouvir era uma gaita tocando e aquela junção na beira do fogo, era um batendo colher, o outro batendo um balde de ração, o outro batendo um imbornal, o outro batendo espora, sabe? E aquilo ali é o universo que gera um, como é que você dizia, um som único. É. Entende? Então, na música gaúcha, eu sempre busquei transmitir isso, entende? Sim. Embora não, claro, com instrumentos melhores, né? Instrumentos melhores que a gente tem, mas tentando passar para a nossa música esse ritmo, esse molho, esse balanço, sabe? Sim. Que eu ouvia lá na minha infância, nos rodentos, né? Então, as coisas andam paralelas, né? Tu tem que tentar diferenciar, né? E eu acho que a gente consegue fazer isso bem. Com certeza. E bola para frente, né? A gente tem que respeitar todos os nichos, né? E tentar absorver aquilo que tem de bom em cada um. Claro. Eu falava isso semana passada com a nossa conversão. Vou trazer o Luciano de novo aqui, Luciano Maia, né? Para a conversa, porque nós falávamos exatamente nisso. Como tu falou, não tem dizer que é nosso, né? A gente usa tantos elementos de outras vertentes musicais, né? E traz para enriquecer também, né? Para juntar com a nossa... Isso... Pô, o que tu faz? Trazer um pandeiro. Da forma que tu toca, diferente do samba, para a música gaúcha, o que é isso, se não integração, né? Então, e essa... Tu transmitir isso nos teus trabalhos. Aquilo que tu ouvia no rodeio lá atrás, o cara tocando o balde, né? Sim. Transmitir isso para o CD, para o teu trabalho, para o palco mesmo, né? Com o teu pandeiro, com o teu tamborim, seja lá algum instrumento que for. É a integração, é a música universal. Exato. Né? A nossa música gaúcha não é só nossa, né? É universal, né? Exato. O que que tem? Vamos na raiz, né? O que que é nosso realmente? É. Né? O que que foi criado, gerado aqui e difundido aqui, exclusivamente aqui? É. Então, é muito relativo isso aí, né, André? Exatamente. E se tem que ter o respeito pela preservação e preservar o máximo possível a nossa raiz, aquilo que a gente aprendeu ainda na infância, né? E aquilo que os nossos antepassados nos ensinaram. Perfeito. Agora, se apropriar do que, na verdade, não é nosso, né? Eu acho que não cabe a nós, né? Perfeito, perfeito. Tia, eu tô... O César vai ter um trabalho bárbaro, Nete. Vai chovar, rapaz. Porque é um universo muito amplo, né? Pra gente... Tia, deixa eu... Ó, mais um abraço aqui pra Tia, o Jackson Mati aqui, de Santo Amar, aqui, Santo Amar da Imperatriz, Família Artenativa Danças. Esse homem promove uns baile graúdo por aqui, Tia. Maravilha. Vai, tá um abraço. O Evandro Brambila, lá de Caxias. Oi, Evandro. Um abraço, Jô. E mandando um abraço, diz ele que tem todos os trabalhos da dupla e do Rogério também. E tem mesmo. É. Tá bem, é muita gente, muita gente. Deixa eu te perguntar, tu tem ideia, Tia, de quantas músicas tu já gravou? Ah, não tenho ideia, né? Não tenho ideia. Não tenho ideia, Tia. Porque eu gravei muito... Tia, eu acho que autorais, assim, músicas minhas... Tinha umas 150 músicas, eu acredito, cara. É. Não, não chega tudo isso. Mas é que teve muita coisa que eu cantei, assim, de outras pessoas, sabe? Principalmente na trajetória dos festivais, participações em discos. Eu não tenho nem ideia, Tia. É, se tu botar na conta os festivais aí... Sim, foi um tempo, assim, de muita produção, né? E a gente, além da gente produzindo e gravando toda semana, mandando música, participando em festival, ainda tinha as músicas dos outros que eu cantava, participações em discos e tal, Então, Tia, eu não tenho nem ideia mesmo, Tia. É. Não sei. Então, eu vou te dizer, Tia. Mais ou menos. Tá perto de mil. É, mas onde é que tu tirou esse número? Ah, Tia. Ah, Tia, eu tenho uns informantes aqui. É mesmo, Tia. Dá uma ligada para o E-CAD lá. Bárbara, né? Pois é, mas esse registro aí, ele deve ser... Será que não se repete, Tia? Não, né? São fonogramas... É. Tem os registros de cada fonograma. Realmente, né? Tem registro no E-CAD que tem lá, por exemplo... Deixa eu ver. Por exemplo... Deixa eu... Há uma campeira, né? Que foi a música do teu... Que foi o nome, a música do teu disco solo. Isso. Não tem mais de... Tem três registros, né? Sim. Então, conta tudo isso, né? Claro, claro. Então, se repete, sim, né? Lá na fronteira deve ter mais, enfim, né? Mas que tu gravou, com participação tua, né? Uá! É, eu não queria chutar por cima, eu ia chutar umas 300, 400, então... É, uá! Já passou. Já, já. Tá perto de mil, já. Ah, de paridade. Uá! Tá bem. É. Uma ligadinha para o E-CAD lá. Quando os homens estão... Fazendo um contatinho na pandemia agora... Eu sou associado a Abramos aqui, sabe, André? Aham. Patinete? Isso. E aí... E a Abramos nos faz esse repasse aí, né, André? Sim, sim. Mas... Daquele jeito, né? Tu sabe que... Sim, sim. Trabalho muito sério da Abramos, muito competente. Satisfatório, né? Mas a... Essa questão do E-CAD é muito complexa, né, André? É. Muito... Ah, infelizmente não funciona direito, né, Ti? Porque... Infelizmente ainda não, né, Ti? É. Porque assim, ó... Os bailes de vocês, por exemplo, né? Tudo que vocês tocaram, né? Não foi feito um relatório de tudo, né, para o E-CAD, por exemplo? Não. Pois é. Na verdade, assim... Eu te digo assim, ó... O CTG que vocês tocaram pagou o E-CAD. Sim. Né? E para onde é que foi o dinheiro que o CTG pagou com o E-CAD? É. E aí? Tá, tudo bem. Tá lá. Mas o que vocês tocaram para esse dinheiro chegar nos compositores? Verdade. Né? Então... Infelizmente é um sistema que não funciona quando a gente não... Se a gente faz o relatório também é responsabilidade nossa, né, André? Também. Se nós fazemos o relatório, eu vou tocar isso, isso e isso. É. Deixa eu só te relatar uma coisa que isso. Vou abrir um parênteses aqui no teu comentário. Teve um... Durante... Acho que quase um ano eu me responsabilizei por isso. Por fazer os relatórios de todos os bailes. Sim. E eu literalmente fiz os relatórios. Eu tinha um padrão ali, né? Um formulário padrão do E-CAD. E fazia de todos os bailes um relatório. Eles fazem uma leitura aí, no E-CAD mesmo, me sugeriram de colocar ali cerca de 15 músicas naquele relatório, né? Uma amostra. E eu fazia isso. Durante quase um ano eu fiz. E eu não vi nos nossos recebimentos nem 50% daqueles relatórios que eu mandei. Então, aí eu... Pô, a falha também é nossa que não fizemos. Se nós não fizesse, se eu não tivesse feito naquele ano, certamente eu não teria recebido o que a gente recebeu. Nós, né? Sim, sim. Mas como eu fiz, eu percebi que também há falhas lá, né? Claro. Porque não veio relativo a todos os relatórios que eu... O recebimento relativo a todos os relatórios que eu fiz. Sim. Então, é um sistema que ainda é falho, né? É, é. Agora, tu vê, essa pandemia também serviu para a gente ver como somos desorganizados. Aham. E desunidos. Como artistas, como músicos, enfim. Sim. Porque a gente vê assim, ó, eu vou te falar por São Gabriel, tá? Aham. Nós não temos aqui um cadastro, por exemplo, dos artistas do município, né? Dos músicos, né? Uma associação a nível estadual, né? Que junte toda essa turma, que tenha uma... Como é que eu vou te dizer, Tiago? Uma efetividade, assim, entende? Uma representatividade. Tem representatividade também. Então, quando estourou a pandemia, que a gente saiu ali se debatendo e juntando cesta básica para ajudar da maneira que podia, né? E da maneira que pode até hoje. A gente viu que é um... Cada um por si, Deus por todos, né? Um para cada lado e... É muito difícil isso, né, Tiago? Aí criaram ali algumas coisas, como a confraria da música, né? Sim. Que eu não participei muito ali, até por falta de tempo, né? Mas sempre me dispus a ajudar. Mas foram... É muito dispersa a coisa, né, André? É. Infelizmente. É muito desunido ainda, né? A gente precisa se organizar melhor, né? É. Culpa nossa, né? Não estou muito... Claro. Isso aí é culpa nossa, né? Da classe que, infelizmente, é... Claro. É apartada mesmo, né? Claro. Eu tenho... Eu tenho uma esperança que essa geração de músicos tua, do César, sabe? A minha é um pouco antes, né? Mas que venha para trazer coisas... Porque já se tem muita consciência. Que antigamente, Rogério, não se tinha essa consciência, né? Que se tem hoje. Que a gente precisa realmente se organizar. E eu acho que, na pandemia, a gente ficou muito mais visível isso. É. Sem dúvida. Né? Tinha a própria ordem dos músicos, né, Tia? É. Quanta polêmica, quanto problema teve, né, Tia? E a gente vê, assim, os colegas não têm adesão, né? E, infelizmente, também não têm vantagem em relação à classe, né, Tia? Então, Tia, é muito... Eu até não sei o que dizer se não foi extinta a ordem dos músicos do Brasil. Não está extinta ainda, né? Ainda não foi extinta, porque está tudo em... Como é que é? Ah, tudo na justiça lá, enfim, né? Sim, sim. Mas não foi extinta ainda, porque é uma lei, né? Claro, claro. Mas, enfim... Até nisso, né? Somos falhos, né? Tipo que não, não... Mas, enfim, vamos buscar melhorar, vamos buscar unir essa turma aí, né? É. E eu acho que nem é músico, sabe, André? Eu acho que é a classe artística. Sim, sim. Toda classe. É. Porque o músico, de uma forma... Também é muito complexo, realmente, estruturar uma coisa assim, porque... Até pelos estilos musicais, né, André? Sim. Tu vê que a gente tem mais informação, assim, ó... Eu estou falando em quanto pandemia, em quanto dificuldade que as pessoas estão enfrentando, né? Nós temos mais informação dos que nos rodeiam, né? Aham. No meu caso, é o músico do baile, o músico nativista, né? Essas pessoas que a gente conhece mais, que a gente conviveu mais, se cruzou mais a estrada, né? Sim. Mas tu imagina quanto músico tem por aí, de músico de... Do barzinho. Do barzinho, músico da banda de baile... Como é esse baile, como se chama? É, sim. Baile social. Bailão. 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 Então é muita gente espalhada por aí, né, André? É. A gente acaba não tendo contato, né? E nem sabe. Na verdade, do samba, do rock, enfim, né? Sim, claro. Tem tudo por aí. É complexo mesmo, como tu falou, é complexo, porque a gente vem de uma cultura, eu venho de uma geração que tinha uma cultura muito amadora, né, ainda. É. Músico era um... Para profissionalizar isso, era complicado, né? Sim. Tu imagina juntar essa turma toda e fazer uma... Uma... Uma associação, né? Sei lá, que... Tu imagina a força que isso aí teria, quanta gente, né, cara? Esse mercado todo que gira, né, Ti? É. Só quando parou que a gente foi se dar conta, quando faz falta, né, Ti? É verdade. Aí vamos para a turma detrás do palco, detrás das caixas, né? Aham. E tem que ter um auxílio também, tem que ter um... Aí vem a complexidade da coisa, porque se tu estender, assim, o mercado na tua frente, tu vê, né? É. O que mostra isso, né, Ti? É. É. E aí eu vi, a gente viu, né, a gente acompanhou, tu bem de perto, com o César, o João Luiz Correia, foram pessoas tu mesmo, o César, o João Luiz, o Fernando Espíndola e o Doutro ali de Caxias, pessoas que se movimentaram para, vamos dizer, vamos dar uma mão aqui nessa emergência e daqui para frente, vamos ter que, como quem diz assim, Tchê, depende de vocês, né? Vamos lá. Mas é complexo, né, Tchê? Tchê, tu... Nós tivemos aí a Aldir Blanc, né? Nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul, Trajetórias, que foi o último edital que saiu aí, que eu acho que foi o último que saiu, né? Que ainda está tramitando, se eu não me engano, saiu ontem a última lista, né, dos beneficiados. Nós divulgamos para os colegas fazerem inscrição, enfim, né? Uhum. Tem gente que não tem identidade, não tem certidão, Tchê. Entende? Então complica, né, André? Como é que tu vai ajudar uma pessoa assim, né, Tchê? A não ser diretamente, né? Sim. É muito complicado, Tchê. Tá louco, Tchê. Então, Tchê, tem que se organizar um pouco melhor, né? É, tem que se organizar. Mas não podemos se entregar para os homens, né, Tchê? De jeito nenhum, amigo. Mais recado aqui para ti, ó. Meu primo, Marcelo Teixeira. Tá lá, diz ele aqui, ó, um abraço para ti. Diz ele aqui, ó, percussão sou eu tocando carrom. Mas qual é, Tchê, tá, né, Tchê? Não, bati no peito e diz, aí, eu é que sou bom. Assim, Marcelão. Ele é gremista, mas é gente boa também, Tchê. É. Olha só, a Larissa Coelho está ali em... Não, está em Lages, ó. Escutando com o Daniel, com o Grangeiro. Olha aí, Tchê. Só gente de importância, então. Grande abraço para tudo, Madelares, aí, Tchê. Serra Catarinense. É, Tchê. Saudades, pessoal, aí, Tchê. Tá bem. Tchê, deixa eu... Deixa eu vir... Ah, tem mais recado aqui. Bate! Olha só, gente. Eu não vou... Depois eu transmito... O recado. Deu uma falhadinha na tua internet ainda. Não, eu disse... Depois eu transmito os recados para ti aqui, senão eu vou ficar até amanhã mandando teus recados. Ah, tá bem. Pedro Neves. Olha aí, Tchê. Ah, Pedro Neves. Grande abraço, Tchê, velho. Eu vou fazer uma parte aqui agora, na nossa prosa aqui, só um parêntese abrir. O Pedro Neves, Tchê. Amanhã nós vamos fazer um programa especial aqui, né, que faz referência ao Pedro. E eu acho que, assim, a gente tem que homenagear as pessoas quando estão aqui também, né, Tchê. E o Pedro é um cara, um gaúcho velho, que prestou e presta uma colaboração aí. A importância dele dentro do cenário artístico gaúcho é infinita, né, Tchê. Então, o Pedro... E o Pedro, Tchê, sabe que o Pedro está com um problema de saúde ali e está precisando de uma mão aí das pessoas, né, dos fãs, dos amigos. Olha aí. Então, amanhã vamos fazer um programa especial. Amanhã a gente vai relatar melhor isso aqui, né, e enaltecer a obra do Pedro Neves aí, que é um cara de grande importância para todos nós, Tchê. Sem dúvida, sem dúvida. Tá te mandando um abraço aqui também, o Pedro, não, velho? Um abraço, amigo velho. Tudo é bom aí, Tchê. Cleverson Oliveira, missioneiro velho. Esse homem e a família dele tem talento, Tchê. Barbaridade. Abraço, missioneiro. Tá mandando um abraço para ti, o Cleverson. Abração, abração, Cleverson. Tudo é bom, hein, mano velho? Toda a família. Tchê. Me diz uma coisa aqui, curioso agora, curioso. É uma pergunta que eu fiz para o Luciano, vou fazer para ti, eu sei que é bem difícil de responder, mas enfim, né, Tchê. Não, mas é complicado, eu não saberia responder, quando fizeram para mim eu não soube. Tu consegue dizer, citar quais são teus ídolos? Bar. É difícil, né, Tchê? Tchê, eu, eu, meu grande, não, é o, meu grande ídolo, Tchê, que eu me inspiro sempre e amo demais, é, você chama Jesus Cristo, sabe? E esse aí, para mim, assim, não tem, ué, não tem o que dizer, né, Tchê? Então, a minha vida é conduzida por ele, sabe? Todos os meus passos são conduzidos por ele, Deus nosso Senhor, né, Tchê? Meu grande ídolo, sem dúvida nenhuma, é Jesus Cristo. Como diria o tio Nico, esse dispensa apresentações. É, esse dispensa apresentações e comentários, né? É, é, é uma pergunta, eu fiz para o Luciano, Luciano, Bate, é, bravo, né? É, mas, não, não, tu saiu bem, viu, Rogério? Saiu bem demais, Tchê? É, mas é uma coisa muito presente na minha vida, sabe, André? Não sou muito, não sou fanático por nenhuma religião, vamos dizer assim, né? Mas é muito, eu converso com ele todos os dias, né? E é muito presente na minha vida, assim, então, é realmente um grande ídolo que eu tenho. É, não, não, bem, bem. É, eu também, eu sou, eu acho que é uma força superior que quem, que a gente se agarra, tem onde se agarrar sempre, né? Exato. É, e nos guia sempre, é, é importante, muito importante. Muito bom. Olha, tem um cara aqui, né, dizer aqui, ó, sou fã dessa dubla. Será que ele manda um abraço para o Vô Magu? Eu vou me sentir muito honrado. O Vô Magu é meu amigo Vanderlei Magu lá de Gravataí, que é fã de vocês, Teudo, César. Manda um abraço para o Vô Magu. Mas claro, rapaz. O Vô Magu aí, um baita abraço para ti, tudo é bom, tudo é bom. Toda essa turma de Gravataí. Esse homem, esse Vô Magu é uma fera, Tchê. Tchê, tem bastante recado, mas vamos deixar os recados aqui, vamos seguir na prosa aqui, senão, olha, Curitiba, Tchê, ó, vou falar da cidade aqui, porque tá repetindo Curitiba, Laje, enfim. Saldanha Marinho. Olha aí, Tchê. Ó, tá bem. Prosa de Fundamento, Porto Alegre, Cuiabá. Maravilha, maravilha. Obrigado a todos aí pelos recados. Tchê, outra coisa que eu queria te perguntar, né, Tchê, e também é bastante... Nós já falamos um pouquinho sobre isso aqui, né, sobre a música em geral, da música gaúcha. Tem limite, né, eu acho, não sei. Qual é o limite da música para ti? Não tem limite, né, Tchê? A música não tem limite, não. É. Dentro do que nós falamos aqui, né, tu já comentaste aqui, dentro da música gaúcha, dentro da música regional, e com a incursão de outros instrumentos, da percussão que tu toca muito bem, da aula, diz aqui o Tio Breda, diz pra ele vir da aula aqui, tá bem, de futebol também, né. É um universo infinito, né, e não tem limite, acho que dentro da música gaúcha, respeitando, né. Tu sabe, André, que nós temos um problema muito grande hoje em dia, a humanidade sofre de um problema muito grande, já vinha sofrendo antes da pandemia, e eu acho que é o grande problema da humanidade, que é o respeito, né, respeito em todos os âmbitos, né, respeito pelo que você faz, respeito pelo próximo, respeito pelo povo. Pelo ser humano, né, respeito pelo ser humano, entende? Eu acho que o respeito resume tudo, né, porque aí tu vê, a gente vê as pessoas brigando por direitos, por igualdade, por... Mas tudo vai esbarrar no respeito, se tu respeitar o próximo como teu, como ser humano, enfim, como... Eu acho que isso aí tudo se resolve, entende? Isso serve pra música também, serve pra todos os momentos da vida, né, lidar sempre com respeito com aquilo que tu faz, né, com aquilo que tu acredita, e... Por exemplo, nós, na música, se falassem música regional, o nosso trabalho é música regional, né, é aquilo que nós aprendemos e contamos uma história desde esses 20 e poucos anos de... 30 anos de amizade com o César, né, e 20 e poucos de carreira. Então, a gente aprendeu isso lá na infância e vem trazendo, vem contando essa história de um povo, de usos e costumes, de uma região, né, de um estado, enfim. Mas não deixamos de ouvir e absorver outras vertentes, né? Claro, claro. Do mundo inteiro. Música folclórica, por exemplo, sou apaixonado, gosto muito de ouvir outras coisas, né, e o próprio samba, que sempre fez parte da minha vida, né, o samba de raiz, que é o que eu gosto muito. Então, eu acho que o grande... a grande... a palavra é o respeito, sabe? Nós temos que respeitar mais, nos respeitar, em primeiro lugar, né, e respeitar o outro como... o espaço de cada um e respeitar o outro como ser humano. Eu acho que aí você resolve tudo. É, verdade. Eu acho que a palavra é essa mesmo, viu, Rogério? Eu concordo em gênero, número e grau contigo. É respeito, né? Porque hoje a gente vive um... eu não sei se essa pandemia deixou os nervos mais, né... É, sem dúvida, né, Tio? Né, Tio, a gente ficou mais nervosinho, assim, o mundo ficou mais... Né, tipo, ah, tudo é uma faísca pra... é, tudo gera uma faísca pra incendiar. Então, quem... é aquela coisa que o Brodinho disse esses dias aqui pra mim. Tio, se tu é grêmio, tu é inimigo do Inter, se tu... e vice-versa. Não é assim, né, Tio? Não, é isso que eu te falava antes, que eu te falei no começo da nossa conversa em relação às críticas, entendeu? É. Se o André... ah, o André disse que o Rogério desafinou lá... Tio, mano, põe um pouquinho. O André tem razão, eu desafinei. Entendeu? Isso aí serve pra tudo. Tu não tem que ser... Esses dias eu tava meio... Eu até ia escrever isso e ia postar nas redes sociais, mas aí tu fica... Tchê, tu não quer te incomodar, né? E eu tanto nem entro nas redes sociais pra não ver barbaridades que nos fazem mal no dia a dia. Eu procuro absorver coisas boas pra semear coisas boas, entende? Claro. Então, assim, ó... a questão do ser adversário. Tchê, nós podemos ser adversários e sermos amigos. Perfeito. Adversário é inimigo, né? O adversário não é inimigo. Tu pode ter a tua religião, eu posso ter a minha e nós andarmos juntos em direção a Deus. Claro. Por exemplo, né? Tu pode ser gremista em um colorado ou vice-versa. Tchê, nós íamos olhar um jogo junto e dar risada. Entendeu? E politicamente também, né? Piora a política ainda porque os caras se dão le pau hoje e amanhã estão abraçados. É verdade. Por que não manter um certo respeito, de novo, né? A palavra respeito. Por que não manter o respeito e a cordialidade como adversários e não serem inimigos? Sim. Então, eu acho que... E essa é uma das grandes questões hoje em dia. Nós estamos muito divididos, né, André? É. Por siglas, por cores, por isso, por aquilo. E o bem comum não está sendo discutido. Perfeito. Então, eu acho que nós temos que buscar andar mais juntos, né, Tchê? Perfeito. E é o respeito, né? O respeito, eu acho que tudo o respeito resume muita coisa, né? É. Verdade. Perfeito. O Amaro Pérez aqui está te mandando um abraço, gente. Olha aí, outro grande mestre. Outro grande mestre, hein, Tchê? Um abraço, Amaro. Tchê, Rogério, estou curioso, Tchê. E está com toda essa tua trajetória, essa tua história. O pessoal aqui está pedindo para tu contar uma história, mas espera aí. Alguma história de estrada. Ah, história tem uma penca, mas espera aí, Tchê. As tuas filhas despertaram alguma coisa para a música ou já? Ou é para outro lado? Não, Tchê. Não tão longe das artes, né? Uma é fotógrafa. Sim. Fez faculdade de fotografia na Unisc, em Santa Cruz. Sim, é a mais nova, né? A mais velha. A mais velha? A mais velha, é isso. E a Malu... Eu como estou sabendo tudo. A Malu, a mais nova, ela está fazendo publicidade e propaganda, né? Na Unipamp, em São Borges. Oh, maravilha. Não, mas está dentro, está dentro. É, está dentro da... Está. Da arte. É. Na cruzinha, ela começa a fazer logomarca para o pai. Vou assumir as redes sociais aí, que eu não sou o pai. Mas está aí, já está se preparando. Deixa eu assumir esse negócio do pai aí, porque... O negócio do pai é cantar. É, é isso aí. Então, agora... Está bem, vou ceder a pressão... A pressão amigável dos amigos aqui, ó. Conta uma história que tu lembra. Tem muita história. Esses dias eu disse... Tinha que contar história de baile, história de bastidores. Ah, tem tanta história, quer dizer, a gente passa. O problema é o cara lembrar, né? Lembrar, né? Alguma coisa interessante, assim, que seja relevante para o pessoal, né? É, tchim. Ah, tem muita coisa, tchim, muita coisa. Agora não vem nada na cabeça, assim, né, André? É, mas tem... Eu sei que tem muita... Deixa eu só... Deixa eu fazer um comentário aqui, que alguém botou aqui, deixa eu ver. Passei o comentário, agora não vou achar o índice que botou aqui. Tchê, tem muito... Como é que ele perguntou aqui? Ah, não vou achar aqui. Mas ele perguntava aqui, no comentário dele, se tinha muito falcatrua nessa estrada de vocês. Falcatrua, eu não sei em que sentido aqui, porque estava o comentário aqui. Agora não vou achar aqui, tem muito comentário, então... Mas eu entendi que era, sei lá, de... Não sei se... Não sei em que sentido ele quis dizer, mas eu ouvi a falcatrua. Tchê, deixa eu responder. Eu não vou botar o Rogério em fazer... Ser deselegante aqui com o Rogério. Não, não sei em que sentido ele quis dizer o falcatrua, mas... Assim como tem em todo trabalho, né, Tchê? Tem o cara bom e tem o cara que não é tão bom, né? Tem em todas as áreas, né, Tchê? De intenção, né? É, o que vão fazer, né, Tchê? Voltando para o respeito de novo. É, isso, é isso. Todas as áreas tem, né? Não adianta. Fabiano o nome do rapaz aqui, é Fabiano. Aham. Tá bem, Tchê? Já tomamos calote por aí, né, André? Não sei se é falcatrua nesse sentido, né? Já nos puxaram tapete também, em algum determinado momento. Entendeu? Não sei o que ele quer dizer com falcatrua, né? Mas tem em todas as áreas, né, Tchê? É, é verdade. É verdade. Não adianta. Tem em tudo. Gente boa e gente nem tão boa, né? Com intenção que não... É, exato. Mas a gente faz a nossa, né, Tchê? A gente faz a nossa parte com respeito, né, Rogério? Isso. É isso aí. Tchê, tu sabe, agora falando em história, me levei do que é boa aqui. Opa! Vamos lá, Tchê. Fazendo um restaurante, dentro do restaurante. Tá bem? Eu tava... Viu comprar as coisas pro restaurante no mercado, né, Tchê? E eu nessa graxa que eu carrego comigo e... Tinha que comprar aquelas coisas ali que pra minha casa eu nunca comprei, sabe? Filé, essas coisas melhor assim, sabe? E era pro restaurante, tá? Sim, sim. Nós tínhamos um prato com... Tinha vários pratos com filé, tinha um x-filé, tinha... Então, era só filé... No balcão do caixa, assim, era só filé, picanha, sabe? Só coisa... Só carnes nobres. E a senhora que tava atrás de mim, comentou comigo, né? Ah, essa mulher vai se alimentar bem, hein? Só que era pro restaurante, gente. Aí, vai se alimentar bem, essa mulher. E eu brinquei com ela, aquele velho, ó, aquele velho ditado, né? Saco vazio não para em pé, né, Tchê? Aham. Eu digo, é, pois é, saco vazio não para em pé. E ela olhou, assim, deu risadinho, assim, ó. É, e cheio demais não se dobra. Vendeu uma baita, não é ganhada, né, Tchê? Toma! Ah, acho que vale, Tchê. Ah, gente. É bom, bom. Tchê, e aquelas de palco, assim, que o cara se perde. Você já esqueceu a letra em algum momento, Tchê? Tchê, agora há poucos dias aí o Santo Fole botou um vídeo meu ali, né? Ah, eu não vi esse, Tchê. É, eu... Tchê, o pessoal pode até acessar o Instagram ali, né? Santo Fole. E eu estava cantando, nós estávamos cantando na live da Luísa Barbosa, o ano passado. E aí o César puxou ali, pediu para os guris da banda para bailar decolatado. Aham. E os guris entraram na banda. Entraram só, né? Quando eu fui entrar cantando, eu entrei cantando a letra do Apai Sanado. Bah! Porém, eu vi com a da gança, nesta gatiada lumuna. Chegou a outra melodia. Juntamos as músicas, acolheramos as músicas, então? Ah, eu tive que parar, parar o troço. Ah, é a fome, é a fome. Sempre é a fome. Mas essa aí ficou muito engraçada, está na internet ali, está no Instagram. Você não escolhe? Isso, eu não vi essa. Eu vou ver depois, Elit. Tchê, Rogério, estamos chegando aqui no final. Passa rápido quando o papo é noite. Né? Bota a falada nesses dois, hein? Vá. Alguém disse aqui, tira o microfone dos dois. Tchê, eu quero te agradecer em meu nome, do Juliano, toda a rádio Bengaúcha e dos ouvintes, por tu ter nos emprestado teu valioso tempo aí. Eu sei que é feriado aí em São Gabriel e tu como secretário de cultura, turismo e coisarada, futuro prefeito de São Gabriel, Deus do Rio. Não, nem tanto. Não, não, nem tanto. Deus do Rio. Não, que siga nosso cantor aí, Nath. Isso aí. E quero te agradecer em nosso nome, em nome dos ouvintes aí, pelo teu tempo aí, e as tuas histórias boas demais aqui, tua opinião, tua palavra, Tchê, que é tua casa, viu? Seja sempre bem-vindo aqui à Rádio Bengaúcha. Obrigado, obrigado, André. Tchê, uma satisfação, eu sempre gostei muito do teu trabalho, sempre gostei muito de ti, André, sabe? Óbvio. Tu é um cara que passa a verdade no olhar, né, Tchê, como o cara diz assim. Então, é uma satisfação estar contigo aqui, com o Juliano. Tá vendo? Espero e rogo que em breve possamos estar junto presencialmente, né? Enfim, levando alegria para o nosso povo, através da nossa música, da nossa cultura aí. Enquanto isso, vamos lidando na secretaria, pedindo aí que a Deus que nos abençoe para poder realizar tudo aquilo que a gente pensa e pode, em relação aos projetos que vêm sendo desenvolvidos, né? Então, também, me coloco à disposição aqui, o Rush não tem tramela, né? São Gabriel, estamos à disposição aqui para todos os amigos aí que, bem intencionados, né, André, como você diz, para um futuro próspero e próximo, se Deus quiser, André. Se Deus quiser. Muito obrigado, meu amigo. Tu é um cara abençoado aí, certamente o teu caminho está traçado para o bem sempre, né? Muito obrigado aí pela tua gentileza, tá bem? Aos queridos amigos aí, ouvintes, muito obrigado pela companhia aí. Tio Breda, Bola Norte, futebol, nosso site, nossas quadras preferidas e prediletas. Logo, logo, o Rogério vai estar aqui para jogar uma bola e fazer um assado conosco aqui. Vamos lá, vamos lá. Tá bem? Muito obrigado a todos. Eu vou deixar vocês com música e eu vou ter que falar uma coisa. Música boa é uma bárbaridade. Vamos deixar aqui rolando aqui quatro ou cinco, né? Eu vou pedir para o Juliano aí, ó. A pior é minha. Essa música é bárbaro, a pior é minha, né? Diz muita coisa. É verdade. Depois tem velório do Jucatorto, prego na bota, selfie rural. E se der tempo aí, vamos rodar o tango do buchincheiro também, gente. Agora, nos próximos dias, nós vamos lançar uma vacina, viu? É? Tá no projeto ali. Opa. Cordionavac. Essa vai ser ótima. Vai toda gauchada vacinada, então. É isso aí. O Cordionavac, maravilha. Chegou, Rogério. Muito obrigado, meu amigo. Baita abraço para ti. Fica com Deus aí. Deus ilumine sempre o teu caminho aí. E a todos os ouvintes, muito obrigado. Vamos ficar com música boa aí. Baita abraço. Tenham todos uma baita quinta-feira. Um bom feriado para vocês. Vamos botar o pé no estribo aí, tchê.